O que acontece, vai lá com o doce? Muzesa Diz como é que é, é, é Canto o encantamento atravessou Muzesa, Muzesa Eu fui embora, meu amor chorou Eu vou levar daqui ao passarinho Meu bebê, meu bebê Eu beijar pro O que 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 tá aqui no meu quarto? Ela tá lá no derrote, né? Mano, essa é Nilde Ela é sua fã, mano Nilde, Víticaçu, tamo junto